Eu não sei se eu começo esse vlog com meu bordão ou sem o bordão, porque puta que pariu! Ontem eu estava saindo do trio da Cláudia Leite, eu gravei tudo pra vocês. Estava saindo do trio, questão de um minuto, parou em frente o Camarote Salvador. Era sair do trio, entrar no Camarote Salvador, menos de um minuto andando. Eu coloquei o celular no bolso, mas era rapidinho, era sair e fazer assim, buh, entrei. Cadê meu celular? Tá com você? Porque comigo também não tá. Filha da puta roubou meu celular, gente, questão de um minuto. Como assim, gente? Ah não, viu? E não dá nem pra mandar esse filho da puta tomar no cu, porque tomar no cu é gostoso. Ai, 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 mas posso falar? Sem brincadeira agora, só manda amor pra essa pessoa que roubou, que espero que a vida ensine ela. O ruim disso é que eu tinha gravado várias coisas legais pra vocês, pro vlog, ontem. Mas, quando eu comprar um celular novo e baixar o meu Apple ID, se Deus quiser os vídeos de ontem vão vir. Só não vão vir se esse cara não ligar meu telefone, aí não tem como passar por... Porque como eu gravei ontem, talvez não vai pra nuvem a tempo, né? Que eu já bloqueei o telefone, enfim. Mas se eu perder os vídeos de ontem também, eu vou fazer outros mais maravilhosos. A vida é assim, não é? Não vão desistir jamais. Fui roubado, foi. Vai com Deus. Graças a Deus, estou aqui sendo salvo e vou gravar conteúdos melhores pra vocês. Gente, vocês acreditam que precisamos melhorar isso em telefonias do Brasil? Pensa aí comigo mesmo hoje de manhã. Vou lá no shopping em Salvador, compro um celular novo. E aí, coloco um chip novo, volta tudo ao normal. Como eu estou em outro estado, não tem como eu colocar meu chip. De Salvador, eu estou indo trabalhar no Rio de Janeiro. Fico lá uma semana. Uma semana sem o telefone. Mas, obrigado, meu Deus, por esse carnaval, pela minha vida. Olha essa vista. Vê se tem como eu ficar bravo com essa vista. Olha lá. É a vista da Bahia de Todos os Santos. Eu vou subir na piscina daqui a pouco, vocês vão ver que é maravilhoso. Então é isso, né, meu Deus. Fui assaltado, mas nada vai me abalar. Esse carnaval está maravilhoso. Obrigado, meu Deus, por tudo. Vou gravar coisas mais maravilhosas ainda pra vocês. Ah, esqueci. Como eu não sei se eu vou ter o conteúdo anterior. Fala, galera. Bem-vindos ao Hotel Massafera. Começamos o dublado. Salvador, Salvador, como eu amo você. Gente, todo ano eu venho e vou continuar voltando pra Salvador. Ai, carnaval de Salvador é o melhor que existe daqui do Rio. Não conheço os outros. Morro de vontade de conhecer o de Recife. Morro de saudade do carnaval da minha cidade, de Pouso Alegre. Que eu passei muitos carnavais lá. Eu amo de paixão. Passava no clube. Aliás, quem não assistiu esse meu vídeo aqui com a DK, ó. Assiste que a gente fala tudo de carnaval. As coisas que a gente já aprontou. Eu conto pra vocês algumas coisas. Gente, olha essa vista da Bahia de Todos os Santos. Que tem aqui no hotel no Fiera Palace. Fiera Palace é o melhor hotel de Salvador. Quem vier pra cá tem que ficar aqui. É o melhor. É um hotel cinco estrelas maravilhoso. Que eu amo de paixão. Olha isso, gente. Tá saindo da piscina pra mostrar pra vocês. Olha isso. Que coisa mais linda. Olha. Tem a Bahia de Todos os Santos. Obrigado, meu Deus. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu perdi... Que eu perdi, não. Que roubaram o celular. E aí eu tinha umas coisas gravadas. Inclusive, tinha lá embaixo, sei lá, uns 30 fãs ou mais. E além, eu gravei com eles. Eu queria tanto ter colocado no vlog. Então vocês que estão assistindo que vieram aqui e ficaram me esperando. Eles chegaram meio dia. Eu só saí do hotel às cinco. Eu não sabia que eles estavam aqui. Eles falaram que me mandaram mensagem. Mas eu não vi na DM. Eram muitas. Eu não vi. Enfim, também recebi várias cartinhas de fãs. Aqui. Recebi presente. Recebi um monte de coisa. Tô levando agora pro voo pra ler com muito carinho. Eu amo muito, muito vocês. Do fundo do coração, o meu trabalho... Assim... Assim, o que mais vale a pena é o carinho e o amor de vocês. Olha só essa turminha na porta do hotel. Fala aí, Ciro. Esperando eu e o MC Gui. Vocês estão aqui desde que horas, né? Fala a verdade. 11 e meia. Mentira, já são quatro. Já são quatro. Por que vocês não me mandaram mensagem? Te mandou, mas eu não mandou. Eu não mandou. Eu não, Pitch. Estourado aí, barril. Você mandou? Mandei. Eita! Vou lá olhar. Tem que mandar no aberto. Como é que vocês chamam? Lani. Lani. Carol. Karen. Karen. Saiu logo. Espera aí. Vou gravar de novo. Mocos, pelo amor de mais vagabundo. Olha o ônibus. Olha o ônibus. Vai jogar. Vai jogar, pelo amor de Deus. Ai, eu vou morrer. O que é isso? Pelo amor de Deus. Que bete, rainha. É você? Cláudia, sua delfa. Quero saber o seguinte. No carnaval vale tudo? Vale. Vale? Agora vale mesmo. É alegria. Vale tudo comigo. Vale tudo comigo. Ciumento, ele? Meu Deus, gaúcho. Quem é mais ciumento? Você ou a Cláudia? Eu sou ciumento. Ele é possessivo. Gosta. Gosta, sim. No carnaval não tem passe livre? Não. Não? Nós dois juntos podemos ir onde a gente quiser. Entendeu, amor? É liberdade lado a lado. É. Entendeu? É outra coisa. Maravilhosa. É negócio de maturidade. Você aceitaria que no carnaval, um a três? Não. Não. Não pode dividir. Eu também não. Eu não tenho esse problema. Eu nunca fiz uma sua roupa na vida. Eu não gosto. Eu também não. Eu também não gosto. Eu fui convidadíssima. Você pode imaginar. Eu já fui convidada várias vezes. Várias vezes. Por homem ou mulher? Por tudo. Até por homens, animais. Não. A Cláudia só não vem como marido, como traz os filhos também. Olha isso. Olha o tamanho dessa menina cheia. Parece irmã. Ai, adoro. Parece irmã. Tá com quantos anos? 16. 16? A gente já tá namorando. Não? Você é ciumento com ela de namorado? Não. Ele é. Ele é? Você é ciumento? Pode que eu sei. Olha isso de uma mulher isso aqui, ó. Tem que namorar uma menina linda dessa. Tem? Não tem, Cláudia? Ela tá namorando, ela vai. Tá. Ó, namorando você não tá, mas pegando você tá, né? Sempre tem, né? Aaaaaaah! Tá certíssima. É novo? É de mentira. Deixa eu ver. A gente colou. Nossa! Você tá gostosa, hein, menina? Para, fala mais. Bruna, quero saber. Carnaval, como é que tá? É o melhor, não é? Geralmente no Carnaval você tá solteiro namorando. Esse é meu primeiro namorando. Eu sou o primeiro namorando. É o melhor. Mas... Ajuda a fazer os dois. Normalmente eu sou... Rola de pegar, se tem algum gatinho? Não, não, não. Eu sou o meu. Se tem algum gatinho, rola de dar um beijo? Não, eu sou chata. Eu tô chata. Sem anexão. Tô ficando humildade. Cura que você é chata? Não dá pra ver. Quanto eu amo esse menino. Lucas o amigo. Lucas o eu. Não, eu amo você. Lucas, vem cá. Na mesma quantidade que a gente ama. Agora eu falo a verdade. Desde a primeira vez que a gente conheceu, já sabia de tudo. Sempre fui parceiro, nunca falei nada assim. Agora vocês vão ter que ir no meu canal pra ficar muito casal. Não, vamos lá. E ele sempre queria a gente ir lá junto. Combinado. Na televisão a gente prometeu que ia não dar nem um gentil, mas na internet vai ser matando as nossas colegas. Eu quero saber o seguinte. Quem é mais ciumento dos dois? Lucas? Isso eu vou contar no seu canal. Eu vou contar uma história que eu já perdi quatro celulares pra conta dele. Você quebra o celular dele? Joga na parede. Maravilhoso. Quem é mais... Quem solta mais cu na frente do outro? Eu. Eu. Tá feito no Brasil, né? Claro. Quem é mais dorminhoco? Eu amo dormir. Eu amo dormir. Quem é mais... Ovo na cama? Pessoal velho. Eu fico cansado. Ele é paradão. Eu me solto mais. Ele é parado. Eu, na verdade, Eu tô todo. Viu, rojas e bairros. Vamos lá. Vamos lá. Agora vem cá. Eu e o Lucas. Não, agora fica lindo. Não tem nada a ver. Aí eu e o Lucas. Não é amigo. Olha que você não tem nada a ver agora. Agora eu e o Lucas. Eu e o Lucas temos uma novidade pra vocês. Muito que vai contar daqui a pouco, não é? Eu já tô com ele. Eu já tô com ele. Eu já tô com ele. Vocês vão amar a novidade. Tem a ver com o cara. Tem a ver com o Lucas. Com o Lucas principalmente. Vai ser show. Ah! Caô! A última pergunta vem cá. Quem que chegou em quem na primeira vez? Eu! Foi três anos. Três anos pra eu aceitar. Ele é novo. Porque essa criança agora vai ter molhando. Aí foi três anos pra ele quem... Molhando. Mas agora é pra sempre. Três anos. Mas depois também que aceitou. Não tem mais quem feche esse cozinho, né? Vamos lá! Carnaval, baile todo! Se o namorado falasse no Carnaval. Vamos fazer um trem, baile. Legal? Chegamos. Nós vamos, nós vamos. Nós vamos. São Eric. Descubriaram! Vamos lá! Ele não ouviu! Ele não ouviu! Carnaval, baile todo! É amor aqui ó, por favor Amor! Amor é a explicação Amor é a explicação É um beijo grande É um beijo grande É um beijo grande É um beijo grande Pergunta que é batida É um beijo grande É um beijo grande É um beijo grande Não deixe de dizer O que tá aqui Cê vai lembrar de mim O que? Faz assim, vem Seu jogo E o baile começou Cê vai lembrar de mim Pensa Assim 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 Vem, vem Vem, vem Oh, não a coisa другие Pensa Devejá É um beijo grande 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 Obrigado.